Nada no mundo apague esta história Olá, meus amigos! Sejam bem-vindos para mais um Estudo da Bíblia. Estamos estudando o Evangelho de Marcos por meio deste guia aqui. Chegamos à lição de número 6, De Dentro para Fora. Que título curioso, não é mesmo? Eu convido você que ainda não possui o seu guia de estudos. Nós ainda temos 5 guias de estudos. São os 5 últimos. Acho que você não vai encontrar em mais lugar algum, viu? Digite ali www.editoraluzdomundo.com.br ou pelo telefone 27 98119 3795. Você vai ter ali exemplar da Escola Sabatina, livros para crianças, livros de histórias, espírito de profecia e mais. Como estamos estudando o Evangelho de Marcos, eu gostaria de colocar aqui o cupom Desejado10, que é para adquirir o livro O Desejado de Todas as Nações com 10% de desconto. Então eu vou deixar o link aqui para a aquisição da lição e o link também para O Desejado de Todas as Nações. Capadura, linguagem atualizada. Aí no final você vai digitar o cupom ali, Desejado10, e fica com 10% de desconto, tá bom? Não se esqueça de olhar. Há muita coisa ali na Editora Luz do Mundo e cada dia está surgindo novidades. Vamos para a nossa lição? De dentro para fora, parte de sábado, vamos abordar o capítulo 7 de Marcos e a metade do capítulo 8. Marcos 7 relata outra cura e revela o importante fato de que, por mais impressionantes que sejam os milagres, muitas vezes eles não são suficientes para abrir os corações. A verdade, afinal, que benefício os milagres trouxeram aos líderes religiosos que estavam decididos a rejeitar a Jesus? A incredulidade é algo tão forte que mesmo um milagre maravilhoso sendo performado diante dos seus olhos, se você está incrédulo, você vai tentar negar as evidências. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. A pessoa fica enfeitiçada porque ela escolheu não acreditar, ela escolheu a rebelião. A condenação é esta. Qual é a condenação? Se Deus amou o mundo e deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual é a condenação? É que está lá em João 3, verso 19. Vamos dar uma olhada? João, capítulo 3, verso 19. O julgamento é este. O julgamento aqui está no sentido de condenação. Qual será a condenação daqueles que viram os milagres? Deus não irá condená-los porque pecaram, porque estavam nas trevas. Não. Esse não é o problema. O problema é que eles viram a luz. Eles viram algo melhor. Mas, ao escolherem, escolheram as trevas, escolheram o mal e rebelaram-se contra a luz. Por isso que a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Vamos para a parte de domingo. Tradições humanas versus mandamentos divinos. Que verdades relevantes são apresentadas em Marcos, capítulo 7, versos 1 a 13. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam o pão com as mãos impuras, isto é, por lavar. Pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Então, esses fariseus e escribas, vindos de Jerusalém, vindos de Jerusalém para onde? Para a região da Galiléia. Na lição passada, Jesus estava atravessando o mar da Galiléia de um lado para o outro. E olha como que termina o capítulo 6. Nós nem comentamos isso, né? Vamos voltar aqui um pouquinho. Estando já na outra banda, chegaram à terra de Genezaré. Então, algum tempo depois, ele foi para a terra de Genezaré, que era a terra do endemoniado. E quando eles lá aportaram, logo o povo reconheceu Jesus. E percorrendo toda aquela região, traziam em leitos os enfermos, para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla da sua veste. E quantos a tocavam, saiam curados. Olha que interessante. Na semana passada, nós estudamos sobre o endemoniado, que foi liberto, e os demônios fizeram os porcos pular do penhasco. E por isso, Jesus foi expulso daquele lugar. Mas o endemoniado ficou ali, o ex-endemoniado, pregou as pessoas da região de Decápolis. E agora, quando Jesus veio, elas já conheciam Jesus. E todos que tocavam nas suas vestes ficavam curados. Porque, certamente, ouviram a história da mulher com o fluxo de sangue, que tocou as vestes de Jesus e ficou curado. Então, esse é o fechamento do capítulo 6. Acho que não lemos esse trecho semana passada. E agora, alguns fariseus e escribas vieram de Jerusalém, ouvindo sobre as maravilhas que se realizavam na região da Galiléia. E perceberam que os discípulos comiam sem lavar as mãos. Que situação é essa? Será que o problema não havia o sabonete líquido? Não havia o famoso limpol que a gente lava as mãos de vez em quando na cozinha? Será que era esse o problema? Não. Esse não era o problema. O problema é que eles não observavam a tradição dos anciãos. Não é que eles não lavavam. Eles não lavavam cuidadosamente as mãos. A tradição dos anciãos, já já vamos falar nela. Vamos continuar lendo o trecho? Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. Olha só. Então, o ponto aqui não é uma questão de higiene, mas é uma questão de cerimônia. Cerimônias da tradição. Que tradição? Tradição dos anciãos. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, a lavagem de jarros, a lavagem de vasos de metal e camas. Interpelaram-nos fariseus e escribas. Por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Apesar do foco ter sido as mãos, eles não se aspergiam, não lavavam os copos, os jarros, vasos de metais. Então, eles estavam praticando coisas impuras. A questão não é a higiene, mas é a imundícia ou a pureza cerimonial. Como assim? Quando vamos lá no Antigo Testamento, vemos que uma mulher menstruada ficava impura durante os dias das suas regras. E ela deveria se sentar em um local separado, o homem não podia ter relação com a mulher durante esse período. Isso está prescrito na lei de Moisés. Deus deu essa lei a Moisés quando Moisés subiu ao monte. E Moisés escreveu essa lei nos seus livros que hoje estão ali na Bíblia, no Pentateuco. A mulher, então, quando tinha filhos, também ficava impura por um tempo. Essa impureza era cerimonial. quer dizer que ela não podia participar do serviço. Quando estava menstruada, não podia congregar. E quando uma pessoa tocava um morto, ele também ficava impuro. Um sacerdote, quando tinha a polução noturna, também não podia oficiar. Não se tratava de uma contaminação de germes. mas de uma impossibilidade de participar dos rituais religiosos prescritos pela lei de Moisés. Agora, o que os fariseus e escribas reclamam de Jesus não é que Jesus não obedecia a lei de Moisés. Esse não é o ponto. Tiago, que tradição dos anciãos é esta? Explique isso na sua classe. Vai valorizar o estudo. Vamos abrir a Bíblia em Êxodo, capítulo 18, verso 22. Êxodo 18, verso 22, diz que Getro instruiu Moisés a escolher alguns homens para ajudá-lo a administrar aquele povo. Para que julguem este povo, em todo o tempo, toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti e para eles, e eles levarão a carga contigo. Aí eu vejo a Êxodo 18, 25. Escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e os constituiu por cabeça sobre o povo, chefes de mil, chefes de cinquenta, e estes julgaram o povo em todo o tempo. A causa grave traziam a Moisés, e toda causa simples eles julgaram. Como que deviam ser estes homens? Veja o verso 21. Homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefes de mil. Esses eram os anciãos. Agora volte... volte não. Avance para Êxodo, capítulo 24, verso 9. E subiram Moisés, e Arão, e Nadabe, e Abiú. E quem mais subiu com Moisés ao monte? Setenta dos anciãos de Israel. E viram o Deus de Israel. Uau! Moisés, Arão, Nadabe, Abiú, e os setenta anciãos. Eram aqueles homens capazes, instruídos, não avarentos. Eles subiram ao monte com Moisés, e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia uma como pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Um azul cristalino, que coisa magnífica. Ele não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel. Porém, eles viram a Deus, e comeram, e beberam. Então disse o Senhor a Moisés, Sobe a mim ao monte, e fica lá, e dar-te-ei tábuas de pedra, e a lei e os mandamentos, que escrevi para os ensinares. Então veja só. Moisés, Arão, Nadabe, Abiú, e esses setenta anciãos viram a Deus. E houve aqui uma ceia, comeram e beberam. E aí parece que todo mundo desceu, e depois Moisés subiu ao monte. E o que Deus deu a Moisés? As tábuas de pedra, tendo escrito ali os dez mandamentos. Então eu contei a história e contextualizei. Vamos voltar na tradição dos anciãos? No judaísmo, o judaísmo acredita no Antigo Testamento. O judaísmo acredita nos livros de Moisés, nos profetas antigos, ali na Torá, Nevi-In, Ketuvim, Natanar. Eles acreditam nos livros sagrados do Antigo Testamento. Porém, eles dizem que esses livros é a tradição escrita. Há também uma tradição oral, que veio sendo passada de geração para geração. E chegou até os dias deles. E essa tradição é a tradição dos anciãos. Quais anciãos, Tiago? Esses setenta anciãos aqui, que subiram ao monte. Então eles acreditam assim. Deus deu os mandamentos a Moisés, e Moisés escreveu tudo. Só que Deus ensinou muitas coisas que não estão escritas em lugar nenhum. E como que os judeus sabiam disso? Ah, os anciãos vieram passando isso há muitas, e muitas, e muitas gerações. E mais, eles estavam valorizando mais a tradição oral, que não havia prova nenhuma. O texto bíblico não diz que Deus deu ensinamentos orais para aqueles anciãos. O texto diz que Deus deu a lei escrita para Moisés. Mas os judeus estavam valorizando uma suposta tradição oral acima dos mandamentos escritos dados a Moisés. A gente, vamos imaginar, o escrito tem que valer mais sobre o combinado oralmente. Eles estavam invertendo as coisas. Então, expliquei o que é tradição dos anciãos. Vamos voltar aqui o que Jesus ensinou a partir do verso 5. Interpelaram-nos os fariseus e os escribas. Por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos? Mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes, Bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Como está escrito, Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Essa tal tradição dos anciãos nunca foi ensinada por Deus. Foi coisa inventada dos homens. Negligenciando o mandamento de Deus, que foi dado a Moisés, a lei escrita, guardais a tradição dos homens. Uma suposta tradição oral. E disse-lhes ainda, Jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Olha só. As pessoas com um linguajar, um jeitinho de advogado, um jeitinho brasileiro muito famoso, eles manobravam por meio de uma argumentação os claros ensinos de Deus para valorizar uma tradição oral. Vamos prosseguir. Pois Moisés disse, Honra teu pai e a tua mãe. Isso está onde? Nos dez mandamentos. E quem maldisser a seu pai ou a sua mãe será punido de morte. Vós, porém, dizeis, se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor. Então eu dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe. Como é que é isso aqui, Tiago? Eu não entendi. A linguagem está um pouco complicada. Vamos imaginar nos dias de hoje. Uma pessoa tem os pais e a mãe ali idosos, o pai aposentou, mas é doente, a mãe nunca conseguiu aposentar, tem problema de coluna, estão ali numa situação de dificuldade financeira. Só que o filho tem uma certa condição. O filho tem dois carros, e ali as pessoas falam, rapaz, seus pais estão passando fome, estão ali doentes, por que você não vende um carro para ajudar seus pais? E ele fala assim, olha, um carro eu preciso de trabalhar, e o outro eu já dediquei ao Senhor. Como assim? Ele pôs a mão no carro e falou, corbã. O que é corbã? É dedicar um bem para Deus, para o templo. Mas esse bem só seria transferido para o templo quando o seu proprietário morresse. Mas enquanto o seu proprietário, o filho daquele casal doente, está em vida, ele poderia usufruir do bem. Então veja só, ele poderia vender o bem e dar o dinheiro para ajudar os pais. Mas o que ele faz? Ele dedica ao Senhor. Só que ele não dedica ao Senhor. Ele não entregou o bem para o templo. Ele fez uma promessa de dedicar àquele carro. Mas quando? Quando ele morresse. Ele não praticou a negação, mas também não ajudou os pais. E para ele não ficar assim, numa situação feia diante da sociedade, jeitosamente, ele rejeitou o mandamento de honrar pai e mãe, e dizendo, eu não ajudo meu pai e mãe, porque eu estou ajudando a igreja, o templo, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes. Não foi transmitida por Deus. Fazeis muitas outras coisas semelhantes. Jesus dá um exemplo de que, na tradição dos anciãos, existia esse tal corbã. Isso não vinha na lei de Moisés. Então, a citação de Isaías aqui, condena aqueles que colocam tradições humanas no lugar dos mandamentos divinos. Jesus apoiou claramente os mandamentos da lei de Deus, opondo-os à tradição humana. Tiago, a tradição humana é ruim? Vamos lá. No judaísmo, eles têm a Tanar, o Antigo Testamento, e a tal tradição dos anciãos. Só que a tradição dos anciãos estava com mais prestígio que a lei de Moisés. Durante os dois primeiros, aliás, durante a Idade Média, no desenvolvimento da Igreja Medieval, a Igreja Católica chegou à seguinte conclusão. Não é a Bíblia que orienta as práticas da Igreja. É a Igreja que produziu a Bíblia. Então, a Igreja está superior à Bíblia. A Bíblia precisa se sujeitar à Igreja Romana. Como assim? Assim como os judeus tinham a Tanar, o Antigo Testamento, e a tradição dos anciãos, a Igreja Católica tem a Bíblia e mais, a tradição dos apóstolos. Eles estão dizendo assim, realmente existe uma palavra escrita, porém muitas das coisas que nós, Igreja Romana, praticamos e ensinamos, não está escrita na Bíblia. Por que não está? Porque isso é a tradição dos apóstolos. E eles têm também o magistério, que é a interpretação oficial da Igreja. Então, a Igreja diz o que deve ser feito porque ela tem acesso à tradição dos apóstolos e, por isso, ela vai interpretar a Bíblia dizendo o que vale e o que não vale do jeito que vale. Muito parecido com o comportamento dos judeus. Tiago, mas existem tradições? A tradição é ruim? Não. A tradição não é ruim. Nós, na Igreja, temos muitas tradições. Como assim, Tiago? Por exemplo, temos a entrada da plataforma. É dito que a pessoa mais importante deve ficar à direita do pregador e o pregador deve ficar ao meio. Existe toda uma ordem ali que não era tradição quando eu era criança. Quando eu era criança, a tradição era cantar. O Senhor está em seu santo templo, o Senhor está em seu santo templo. E aí entrava a plataforma, a plataforma ajoelha, daí o pregador pronunciava uma bênção sobre a congregação, se assentava, leitura das ofertas, aí depois... não era tradição uma oração pelas ofertas. Isso veio depois. Aí depois das ofertas, não era tradição, vinha logo para o inicial, ou anúncios. Aí depois veio a historinha das crianças. Deixar vir a mim os pequeninos. Aí depois, o hino congregacional, depois música especial. Em algumas igrejas que eu prego, a tradição é que o pregador escolha as músicas de início e de fim. Em algumas igrejas, eu só escolho a música do fim. Em algumas igrejas, eu só escolho o sermão. Eu não escolho música alguma. Perceba que cada igreja tem suas tradições. E isso em si não é mal. Não há problema. Essas práticas, nós não as fazemos porque está assim na Bíblia. Mas isso foi nos passado, foi uma organização do culto que foi nos passado por pessoas que viveram décadas antes de nós. Veja só o que a primeira carta aos coríntios nos ensina. Paulo, escrevendo aos coríntios, ensinou o seguinte sobre as tradições. Primeiro coríntios, 11, verso 2. De fato, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vô-las entreguei. Então, os apóstolos entregaram tradições? Sim. E Paulo está falando que bom que vocês estão continuando nas tradições que eu vos comuniquei. E aí, Tiago? Bem, o primeiro ponto é que ninguém hoje consegue provar que as tradições que se dizem serem tradições apostólicas hoje são as mesmas do apóstolo Paulo. Esse é o primeiro ponto. Será que houve uma continuidade? Agora, o segundo ponto mais importante sobre as tradições é que as tradições devem se sujeitar à Bíblia. Quem governa é a palavra. A palavra é inspirada. O problema dos judeus é que eles estavam sobrepondo as tradições à palavra de Deus, à Bíblia. E não é assim. Podemos praticar tradições desde que elas não se sobreponham à Bíblia ou não entrem em choque com o texto da Bíblia. Tudo bem? Então, as tradições... Vamos memorizar. As tradições não necessariamente são ruins. Desde que elas não contrariem o texto bíblico nem se sobreponham às claras verdades das Escrituras. Então, eu falei que o judaísmo misturava a palavra inspirada com a tradição dos anciãos. O catolicismo mistura a palavra da Bíblia e a submete à tradição dos apóstolos, dos pais da igreja. E o protestantismo está mesclando a palavra da Bíblia com a teologia. A teologia de muitos está se sobrepondo aos claros ensinamentos bíblicos. E é que eu queria chegar. E nós, adventistas? Estamos nos rendendo aos claros textos da Bíblia ou nós corremos o risco de imitar protestantes, católicos e judeus permitindo que as tradições sejam mais importantes que os ensinamentos da palavra de Deus ou do Espírito de profecia. Algo para nós refletirmos. As tradições não são más em si, mas devem se submeter à Bíblia. A palavra dos teólogos deve se submeter à dos profetas. E quantos hoje não querem fazer Ellen White, que é profeta, se submeter aos comentários dos teólogos, que não têm o dom de profecia. É o contrário. São os professores, os mestres, que devem se submeter aos profetas, à palavra inspirada. Vamos para a segunda-feira. Mãos puras ou coração puro? O que Jesus quis dizer com o enigma de Marcos 7,15? O que está em Marcos 7,15? Vou ler a partir do 14. Convocando ele de novo a multidão, disse-lhes, ouvi-me todos e entendei. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que o contamina. Olha só! Nada que entra no homem pode contaminar, mas é o que sai. O que sai do homem que o contamina. Então, o que Jesus quis dizer com isso? Ah, já sei. Nada que entra contamina. Então, peraí, esse negócio de restrições dietéticas, isso não tem nada a ver com que não pode comer sangue, esse negócio que não pode comer gordura, esse negócio que não pode comer carne de porco, né? Jesus está falando que, ó, isso não tem problema nenhum, como eu nunca vi esse texto na Bíblia. Né? Muitos podem pensar assim, mas não é isso. Não é isso. Por que não é isso? Porque quando nós lemos o capítulo inteiro, Jesus não está arrebatendo a lei de Moisés. Jesus não está arrebatendo os mandamentos e as leis que foram dadas a Moisés lá em Êxodo 24. Jesus está arrebatendo uma suposta tradição dos anciãos que teria, entre aspas, sido preservada ao longo das gerações passada oralmente de pai para filho. E Jesus denunciou. Tem nada disso na Bíblia, não. Vocês que estão transmitindo isso daí, preceitos de homens, tudo inventado, não é palavra inspirada. E o que essas tradições diziam? Essas tradições diziam sobre lavagem de copos, lavagem de jarros, vasos de metal, camas e lavagem de mãos. Lá em Israel existe, ainda hoje na pedra, mikv, que era um buraco na pedra com água onde a pessoa fazia o seu banho ritual. porque para entrar no templo ela deveria passar pela água. Eles não tomavam banho, era só uma espécie de batismo. Você já percebeu que o batismo ele purifica a pessoa que estava imunda? Mas, Tiago, não tem sabão, não tem shampoo, seda lá no tanque batismal, não tem limpol para lavar as mãos? De que o batismo purifica? Obviamente, não estamos falando da purificação dos germes da sujeira, mas Jesus está falando da pureza moral. Os escribas e fariseus estavam preocupados com a contaminação cerimonial da Bíblia? Não. Cerimônias da tradição dos anciãos. E Jesus aproveita para chamar atenção para a contaminação moral da tradição dos anciãos? Não. Dos dez mandamentos e da lei de Moisés. Então, o que Jesus quer dizer com este enigma? É um trocadilho entre a contaminação cerimonial e a contaminação moral. Jesus está dizendo assim, vocês valorizam mais as formas de religião, as cerimônias do que a lei moral. Mas é o contrário. A lei moral tem mais valor que as formas de religião. Vamos prosseguir? Olha lá. Essas tradições incluíam a ideia equivocada de que se um judeu se o judeu entrasse na casa de um gentil ele poderia ser contaminado. Então, também poderia ser contaminado pelo contato com os alimentos que os gentios haviam tocado. Vai que ao você comer com um gentio na mesma mesa e ali a conversa distraída, aquela pessoa que fala um pouquinho mais empolgada como eu, um pedacinho, uma gotinha de saliva da boca do gentio incircunciso, aquele cuspizinho vai lá e cai no seu arroz com feijão e você comeu. Pronto, você ficou impuro cerimonialmente. Então, lá em Israel havia o tanque de siloé e aí as pessoas se lavavam ali e subiam a estrada dos peregrinos morro acima até chegar no tempo. Com as vestes brancas, devia ser algo muito bonito. E uma estrada para descer tinha que ser outra, ali era só para subir. Porque vai que a pessoa foi lá, pegou fila, lavou as roupas, lavou o corpo, pensa, agora eu posso entrar no templo. E aí ele vai subindo a senda ali dos peregrinos e de repente uma mulher menstruada bate com ele e ele fala, ai, 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 agora eu estou impuro, tenho que descer essa estrada de novo e tomar um outro batismo ali e voltar para o templo. Você entendeu o drama dessa purificação aqui? moral e cerimonial? É por isso que Pedro, quando estava comendo ali no livro de Gálatas com os gentios, vem alguns da parte de Tiago e Pedro fala assim, ah, eles observam a tradição dos anciãos, deixa eu mudar de mesa porque vai sobrar para mim. E Jesus está dizendo o seguinte, não são essas coisas o problema de Israel. O problema de Israel não é a impureza cerimonial, mas é a impureza do coração. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. quando entrou em casa deixando a multidão, seus discípulos interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse, assim, vós também não entendeis, não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no estômago, no ventre, na barriga, e sai da barriga para o lugar escuso. Jesus nem nomeia, sai da barriga pelo anos para o lugar onde as pessoas depositavam seus dejetos. E assim considerou ele puro todos os alimentos. Todos os alimentos quais, Tiago? Todos os alimentos puros, que a Bíblia considera puros, não é? todos os alimentos puros, que Moisés também considerou puros, porque aqui não se estava questionando a lei de Moisés. Os mandamentos que lá em Êxodo 24 foram dados a Moisés quando ele subiu ao monte, ali ele escreveu, Jesus não está questionando a lei escrita, está questionando a lei qual lei? a lei cerimonial da suposta tradição dos anciãos. E dizia, o que sai do homem isso é o que o contamina. O que sai como? Sai pela boca. Jesus não está falando o que sai pelo anos na hora da pessoa ir ao banheiro. Jesus está espiritualizando a coisa e falando o que sai pela boca. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. Quais? A prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e é isso o problema de Israel. Jesus repetiu a segunda tábua dos dez mandamentos. Aqui ele deu exemplo. Isso é muita inteligência, isso é muita sabedoria. Ao Jesus rebater, Jesus conta uma história, dá um exemplo e consegue mencionar todos os mandamentos. Ele fala sobre honrar pai e mãe, quinto mandamento, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás. Tudo está incluído na listinha de Jesus. O que realmente torna alguém contaminado? Que é a pergunta três. Eu respondi, a contaminação moral é pior que a contaminação cerimonial. Tiago, você pode dar um exemplo aqui? Olha, vamos nos lembrar da nossa lei cerimonial. O batismo, o batismo é feito com as becas, né? Agora, por que com becas? Não poderia ser com outro tipo de roupa? Se a pessoa for batizada com camiseta, é errado? Não. Mas nós temos por tradição que as pessoas sejam batizadas com becas. Não é uma tradição ruim. E se ela for quebrada, também não é um pecado. Ela é uma arte que recomenda que as becas sejam escuras para não marcar o corpo. Existem algumas orientações. Mas perceba, uma outra tradição. Durante a cerimônia da Santa que é uma lei cerimonial, o pastor, juntamente com os anciãos, quebra um pãozinho da Santa Ceia, os anciãos são servidos pelo pastor, o pastor serve os diáconos, e os diáconos servem a igreja. E depois as diaconisas vão lá para frente e com um paninho elas cobrem a mesa. Tudo isso é muito bonito, é impressivo, mas a Bíblia não tem um manual de como isso deve ser feito. Imagine ali um dia em que por acaso não foi o diácono que serviu a pessoa ou foi um diácono que não estava ordenado, alguma situação do tipo periférica que aconteceu, e aí a pessoa cria um problema na igreja que não pode, ou o pãozinho de Santa Ceia que foi consagrado, ele foi enterrado, foi jogado fora. Então, você tem certos aspectos da tradição e que às vezes as pessoas valorizam muito isso. E às vezes isso pode ser valorizado tanto que a pessoa está não cuidando dos pais, fofocando, falando mal do irmão, não devolvendo o dízimo, mas ele está focado nos aspectos formais do culto. Ah, que a pátula forma tinha que entrar da direita para a esquerda, ah, você anunciou, vamos cantar o hino número tal, e não tem que anunciar o número tal, tem que anunciar o nome do hino e depois você fala o número. Ah, você falou a entrada da plataforma, a plataforma não entra, a plataforma já está aqui. O certo é falar a entrada dos componentes da plataforma, e às vezes nós vamos se pegando as formas do culto. E na igreja estamos preocupados com os somoplastas, com aquele outro aspecto, com as luzes, com as paredes, e com a ordem, tudo. E a gente esqueceu de uma coisa, o tempo de estudo da lição, e o tempo de estudo do sermão. O estudo de qualidade da Bíblia na escola sabatina, e o estudo de qualidade da Bíblia no sermão. Você percebeu que essa lição é para nós hoje? Assim como eles valorizavam mais a tradição cerimonial que o mandamento moral, nós hoje muitas vezes podemos cometer o mesmo erro, esquecermos do mandamento moral, e valorizarmos as formas de culto, a forma do batismo da beca, da santa ceia, da entrada, disse daquilo, e ouvidarmos os preceitos mais importantes da lei, a justiça e a misericórdia. olha que profundo aqui esse ensinamento de Jesus. Mãos puras ou coração puro? De preferência os dois. Mas, jamais sobrepor as formas de religião às leis morais. As leis morais em primeiro. Vamos para a terça-feira. Essa lição tem tanto conteúdo que eu nem sei que horas está aqui. O tempo está passando. mas você veja aí cada dia de vez. Existe um índice e você assiste na segunda, segunda, na terça, na terça, ok? Terça-feira, migalhas para os cachorrinhos. Que lições importantes encontramos na história de Marcos 7, 24 a 30? Vamos dar uma olhada? Marcos 7, 24. Levantando-se, partiu dali para as terras de tiro e se dom. Tendo entrado numa casa queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se. Por que Jesus saiu do país? Porque eles precisavam descansar. E eles não conseguiam sossego. Eles atravessavam para o lado de lá, eram demoniados. Eles voltavam para o lado de cá, era Jairo e a multidão. Aí eles vão para o lado de lá. Jesus falou, vamos para um lugar tranquilo e a multidão ia atrás. E nós já lemos que eles não conseguiam sequer comer. Jesus ia para a sua casa, a multidão ia atrás. E aí Jesus foi para um lugar onde os judeus não costumavam ir, na terra dos gentios, porque os judeus não queriam se contaminar cerimonialmente com aqueles que não eram considerados filhos de Deus. Então, tendo entrado numa casa, não queria que alguém o soubesse, mas não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem cirofenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Marcos escreve para os romanos, então ele diz uma mulher grega de origem cirofenícia. Uma mulher grega adora quais deuses? Adora Azeus, Afrodite, Poseidon, esses deuses greco-romanos. Agora, ele diz que ela tinha origem cirofenícia. Cirofenícia é hoje onde é o Líbano. O país Líbano. Ali onde fica o rei Esbolá, que está em guerra com Israel, é aquela localidade. Tiro e Sidon. E ali havia uma mulher muito famosa, chamada Jezabel. E Jezabel adorava Baal. Então, talvez essa mulher tinha a religião grega, ou possivelmente, como descreve Marcos, ela adorava Baal, cirofenícia. Aliás, a sua região. Porque aqui, ela se prostra aos pés de Jesus. Ela adora Jesus. Vamos ver aqui Mateus capítulo 15. O que mais podemos extrair? Lê o Evangelho? Todo mundo lê. Você já lê? Eu leio. E aí a gente fala, ah, de novo, essa história já conheço. Só faz sentido para a gente que tem 30, 40, 50 anos, ler os Evangelhos e extrair tudo, ou pelo menos alguma coisa dos Evangelhos. Então, nós não buscamos a simples leitura, a simples recapitulação. Nós queremos extrair algo vital, algum nutriente para dar vitalidade à nossa vida espiritual. Mateus 15, 21. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidon. E eis que uma mulher o quê? Cananeia. Mateus, como escreve para os judeus, ele já pôs o nome na mulher. Marcos foi todo educado, uma mulher grega, cirofenícia, daquela região. Marcos, Cananeia, Cananeu, que vem de Canaã, de Can, filho de Noé, amaldiçoada. Ah, veio uma mulher amaldiçoada. Veja a perspectiva que Mateus dá. Mas o que a mulher amaldiçoada, né, Cananeia, o que é que ela fala? E eis que uma mulher cananeia, eu estou lendo Mateus 15, 22, que viera daquelas regiões, clamava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Essa mulher conseguiu encontrar Jesus no estrangeiro. Essa mulher sabia quem era Jesus. Para ela, ele era o filho de Davi. Olha que curioso. Quando nós voltamos aqui, Mateus, Mateus, capítulo 12, verso 23, depois que Jesus realizou alguns milagres, a multidão se admirava e dizia, é este, porventura, o filho de Davi. Mateus 12, 23, os judeus estavam em dúvida se ele era o filho de Davi. A mulher, cirofenícia, cananeia, grega, ela tinha certeza. E aqui, a multidão pergunta, é este, porventura, o filho de Davi? Os fariseus, ouvindo isso, diziam, este, não espelhe demônios pelo poder de Deus. É pelo poder de Beuzebú. A multidão em dúvida. Para os fariseus, Beuzebú. Aí, quando vamos para Mateus, capítulo 13, verso 55, nós temos Jesus indo para Nazaré. Estudamos isso semana passada. Mateus 13, 55. Quem é Jesus? Não é este o filho do carpinteiro? A multidão. Será que ele é o filho de Davi? Os líderes da igreja. Ele é Beuzebú? Os vizinhos. Ele é filho de José, o finado carpinteiro. Conhecemos seus irmãos. Ele é daqui da vila. Agora, quando vamos para Mateus 14, verso 1, por aquele tempo, ouviu Tetrarca Herodes a fama de Jesus e disse, é João Batista. Quem é Jesus? Para a multidão? Não tem certeza. Para os líderes da igreja judaica? Beuzebú. Para os vizinhos? Ele era o filho do carpinteiro. Para Herodes, é João Batista. Agora, em Mateus 14, 26. E os discípulos, ao verem Jesus andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma. quem é Jesus? Todos estes eram judeus, nascidos em Israel, mas não sabiam quem Jesus era. Quando ele acalmou a tempestade, na lição passada, os discípulos perguntaram, quem é este, que até as ondas e o mar e o vento lhe obedecem? A mulher sírio-fenice, ela chega e se prostra diante dele, eu sei que tu és o filho de Davi. Isso é muito bonito. Vamos voltar aqui para o relato de Marcos. O relato de Mateus é mais completo, mas nós estamos estudando Marcos. E o que Jesus lhe disse? Vamos ler aqui Mateus mesmo. Mateus 15, 24. Jesus respondeu, não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Você não é ovelha. Eu fui enviado, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Então Jesus respondeu, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Os judeus são filhos. Mas os fenícios são cachorros. Os judeus, até o primeiro século, eles não criavam o cachorro. Para eles não era um animal doméstico. O cachorro era um animal imundo. Estamos falando sobre as leis de purificação. O cachorro era um animal imundo. E de fato é. O cachorro não deixa de ser um animal imundo. Porém, os fenícios são os povos mais antigos que domesticaram o cachorro. E eles criavam cachorros para venderem aos povos europeus. Para os judeus, os cachorros são mencionados como aqueles que comem os cadáveres e deveriam ficar fora do arraial. Em Lucas, os cachorros lambem as feridas de Lázaro. Ou seja, estão comendo carniça. E agora Jesus fala que ele não deveria dar comida aos cachorros. Só que Jesus não falou cachorros de rua. Jesus utilizou a palavra cunarium, que quer dizer cachorro domesticado. Que mora em casa. O tipo de cachorro que os fenícios criavam. Cachorros domésticos. Então Jesus não chamou aquela mulher de um cachorro de rua. Mas falou não é certo tirar a comida das crianças e lançá-lo aos pets. Aqueles animais de madame. Aqueles cachorrinhos que são criados dentro de casa. E é interessante que os cachorros estão de certo modo relacionados aos fenícios. A Bíblia diz que quando Jezabel morre como que o cadáver de Jezabel é consumido. Os cachorros comem o cadáver de Jezabel. E Jezabel era uma mulher cirofenícia que adorava Baal. E aqui está uma mulher cirofenícia que fala eu reconheço que tu és o filho de Davi. O verdadeiro rei. E não essa mulher, essa impostora Jezabel. você tem a legitimidade do trono. Mas Jesus falou assim é verdade, mas eu vim para os filhos e você não é filho. Você não é filha. Eu não posso tirar a comida dos filhos e dar aos cachorrinhos. ele pressiona aquela mulher assim como ele pressiona eu e você para testar a nossa fé. A mulher clamava atrás de Jesus e os discípulos Senhor, essa mulher está aí reclamando. Não é que Jesus não havia ouvido. Jesus não havia respondido. Muitas vezes Jesus está testando a sua fé. Ele está querendo mostrar que você é como Jó, que ele pode confiar em você, que ainda que o diabo tire tudo de você. Você vai clamar atrás dele. Eu sei que tu és o filho de Deus, o filho de Davi. Eu sei que tu és o Messias. Jesus ouve. Nem sempre responde. Nem sempre responde no momento em que queremos. Mas responde. E às vezes provando a nossa fé. Eu não vim para eu não posso tirar a comida dos filhos e dar aos cachorros. Aos pets. Aos cachorrinhos. E sabe o que a mulher respondeu? Se o filho é mal agradecido. Se o filho quisesse comer a comida. Se o filho quisesse o pão do céu. Que o Senhor trouxe para eles. Senhor Jesus. O Senhor não estava aqui em Tiro e Sidão. O Senhor estava lá. Se os judeus realmente apreciassem o dom que desceu do céu. Por isso se os filhos deixam a comida cair no chão eu tenho direito. Porque a comida da mesa é dos filhos. Mas se caiu no chão é dos cachorrinhos. e o que que Jesus responde para ela? Mateus 15 28 Ó mulher grande a tua fé faça-se contigo como queres e desde aquele momento a sua filha ficou sã. Meu querido amigo quem é Jesus para você? Você está como um adventista judeu que conhece a verdade mas não aprecia tanto os evangelhos não está apreciando a verdade presente não está empolgado ali com o Apocalipse com o Daniel com as três mensagens angélicas saiba que há muitos no mundo que se tivessem de se tivessem a oportunidade de ouvir o que eu e você conhecemos eles iriam se comportar igual essa mulher que mensagem maravilhosa como vocês tem esse alimento estão deixando as migalhas caem no chão aqui é meu e Jesus eleva aquela mulher ao status de filha de cachorrinho ele coloca ela para sentar na mesa e diz você também é minha filha porque não me envergonhe do evangelho porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê de todo aquele que tem fé primeiro do judeu e também do grego eu e você somos os gentios os gregos o evangelho chegou até nós vamos para a quarta-feira a cura do surdo e do gago leia Mateus 7 31 a 37 Jesus ele colocou as mãos em um homem que era surdo e gago e ali os seus ouvidos se abriram e a língua lhe foi solta e ele falava desembarassadamente e a lição pergunta quem foi levado a Jesus e o que ele fez já respondemos por que Jesus suspirou e falou assim abra-te porque Jesus sabia que muitos apesar de verem aqueles milagres não teriam seus ouvidos abertos para ouvir o que Jesus ensinava o problema dele era claro ele não conseguia ouvir e tinha dificuldade de falar mas quando ele se encontrou com Jesus o seu problema se findou Jesus suspirou porque nos ouvidos de Jesus aliás Jesus suspirou ao pensar nos ouvidos que não se abririam a verdade e nas línguas que se recusariam a reconhecê-lo como Redentor será que isso não pode acontecer com nós hoje novamente vamos a Jesus mas não praticamos os seus ensinamentos quais são os ensinamentos de Jesus às vezes a gente nem sabe os ensinamentos de Jesus são de amor agora são muito diretos quer ver o ensinamento de Jesus Jesus disse que um homem não deve dar carta de divórcio para sua mulher o único caso em que Jesus aprovou o divórcio foi no caso de relações sexuais ilícitas e eu sei que alguns já vão comentar Tiago e no caso da violência matrimonial e no caso de quando um cônjuge bate no outro você pode se separar mas não necessariamente se casar outra vez o não coabitar o não morar junto vai resguardar a questão da integridade física da violência agora o ensinamento de Jesus é que não deve haver o divórcio a não ser por relações sexuais ilícitas então você está percebendo que as vezes nós falamos Jesus 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 as pessoas precisam conhecer Jesus Jesus deve ser apresentado mas quais são os ensinamentos de Jesus nós vamos aceitar os ensinamentos de Jesus eu não estou falando aqui como se isso fosse algo fácil sabe o que que os discípulos falaram com Jesus mestre se é assim então é melhor não casar e aí Jesus fala há eunucos de nascença há eunucos que se fizeram assim para poderem entrar no reino dos céus o mais importante é seguir os ensinamentos de Jesus porque são os ensinamentos do amor como que o amor se afigura na prática mediante os preceitos que Jesus ensinou eu não programei falar isso mas eu queria compartilhar algo com vocês eu comentei até na live lá sobre renovação da mente eu comentei que no início do meu casamento eu tive muitos conflitos com a Fernanda hoje nós vivemos muito bem mas houve um processo de maturação de amadurecimento só que eu descobri algo todas as vezes que eu falei Senhor já tentei conversar e não está dando certo eu me dispunha a estar aberto a reconhecer o meu erro eu me dispunha a perdoá-la se ela me pedisse perdão se fosse o caso mas eu orava a Deus que mudasse o coração dela em vez de eu discutir de elevar a voz de ficar ali batendo boca eu aprendi que se eu me retirar e se eu orar a Deus Ele sempre vai me atender Jesus nunca deixou de responder uma oração minha matrimonial quando eu pedi que Ele me ajudasse a ter harmonia com a minha esposa ou que Ele nos ajudasse a nos entendermos em um ponto específico todas as orações que eu fiz a Deus nesse sentido foram respondidas imediatamente no mesmo dia quando não alguns segundos depois é impressionante eu quero dizer a mesma coisa para você os ensinamentos de Jesus é o que valem e se você tem fé em Jesus peça a Ele e depois você escreva aqui nos comentários a bênção para que os outros leiam e saibam que é verdade se seguirmos os ensinamentos de Jesus pode ser difícil às vezes Ele vai te chamar até de cachorro mas se você manifestar a fé eu sei quem tu és tu és o santo de Israel tu és o filho de Deus tu és o Messias por favor salva-me salva o meu casamento salva o meu matrimônio Senhor Jesus Ele vai lhe conceder a bênção peça eu tenho certeza que Ele vai lhe conceder a bênção imediatamente escreva aqui nos comentários tá bom vamos voltar a nossa lição mas eu senti que eu deveria compartilhar isso com vocês espero que possa ajudar os casais que estão em momentos conturbados não desista do seu casamento o divórcio nunca foi nunca será uma opção procure ajuda procure a aconselhamento mas sobretudo procure a Cristo vamos para a parte de quinta-feira cuidado com o fermento dos fariseus que atitude dos fariseus decepcionou Jesus Marcos 8 11 a 13 e saindo os fariseus puseram-se a discutir com Ele e tentando pediram-lhe um sinal do céu mas Jesus não havia feito tantos milagres Jesus porém arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse ah porque pede esta geração um sinal um milagre em verdade vos digo que a esta geração não lhe será dado nenhum sinal e deixando os tomou tornou a embarcar e foi para o outro lado do lago de um lado para o outro de um lado para o outro do outro para um de um lado para o outro em outros lugares aqui dos evangelhos é dito assim nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal do profeta Jonas Jonas pregou em Nínive pagãos pagãos ímpios abomináveis e todos se converteram quantos milagres Jonas fez nenhum ah e o peixe Tiago eles não viram peixe cuspiu Jonas na costa Nínive não ficava na costa ele andou ninguém viu peixe talvez nem Jonas viu que peixe que era do lado de fora mas todos se converteram do menor ao maior e o rei se rasgou as vestes e zogou cinza pela cabeça e Jesus falou aqui está quem é maior que Jonas eu já fiz vários diversos milagres e vocês vêm com a desculpa eu não te aceitei porque eu não vi mas se fizer aqui um milagre eu vou crer vai crer coisa nenhuma ao longo dos meus anos estudando a Bíblia eu percebi que a questão central ela é fé e escrituras ou incredulidade e a palavra dos profetas sempre vai voltar para isso trimestre anterior estudamos um estudamos três meses o que? a palavra era a palavra em todas em todas as semanas e era como eles tentaram modificar a palavra luta contra a palavra o tempo inteiro aqui novamente a mesma coisa incredulidade você se lembra você se lembra lá da parábola do rico e do Lázaro o rico gozou e aproveitou a sua vida e Lázaro era um mendigo e ali quando eles morreram supostamente eles trocam de lado isso aqui é uma parábola é uma historinha com a lição moral não é uma exposição sobre como é a vida no além e ali o rico fala olha eu não sabia que era quente aqui eu não sabia que eu estava para o caminho errado será que o pai Abraão não pode permitir que Lázaro avise os meus irmãos porque eu tenho cinco irmãos eles vão vir todos para o mesmo lugar e vão me pegar aqui porque vão falar por que você não mandou nos avisar e aí o que o pai Abraão responde eles tem Moisés e os profetas e aí o homem falou não mas não é suficiente mas quem sabe se alguém ressuscitar dos mortos se você mandar o mendigo e o mendigo advertir eles vão falar olha é um milagre realmente agora eu vou acreditar e aí o que o pai Abraão responde eles tem Moisés e os profetas se eles não crerem em Moisés e nos profetas ainda que um morto saia da sepultura não vão crer porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria esse é o maior problema do cristianismo hoje esse é o maior problema dos adventistas hoje incredulidade na palavra dos profetas falo agora para adventistas incredulidade nos ensinos de Jesus incredulidade na orientação profética de Jesus que recebemos por meio do ministério de Elenoide e essa incredulidade leva o nosso coração a ficar endurecido veja o que Jesus falou para os discípulos logo mais eu vou ler isso daqui deixa eu terminar de contar a palavra do rico e do Lázaro os escribas e fariseus haviam pedido o que? um sinal se Jesus fizer um sinal nós vamos crer e Jesus falou nenhum sinal lhe será dado mas Jesus é tão amor Jesus é tão misericordioso que sabe o que Jesus fez? o maior de todos os milagres ele permitiu que o seu amigo Lázaro morresse fosse sepultado e depois de quatro dias Jesus chega lá e pede tirai a pedra e diz Lázaro sai para fora e Lázaro saiu e Jesus chorou sabe por que Jesus chorou? porque ele também suspirou aqui porque ele viu que muitas pessoas que presenciaram o Lázaro ressuscitando dos mortos iriam pedir a sua crucifixão estariam ali ao pé da cruz dizendo médico cura-te a ti mesmo se tu és o Messias se tu abri os olhos aos cegos se tu curou aleijado desce da cruz para que creiamos em ti por isso o pai Abraão fala lá na parábola do rico e do Lázaro eles têm a lei e os profetas ainda que um morto sair da sepultura como é que era o nome do mendigo? Lázaro Jesus ressuscitou Lázaro não foi suficiente porque quando o solo do coração está endurecido o pecado de rebelião é como feitiçaria e o pecado da iniquidade é como a idolatria você fica enfeitiçado você fica engodado você fica cego ora aconteceu que eles se esqueceram de levar pães no barco não tinham consigo senão apenas um pão quem não esqueceu de levar comida para um acampamento um fim de semana isso acontece previu-os Jesus dizendo vede guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes eles discorriam entre si é que não temos pão senhor talvez ele pensou que a gente usou o fermento de Herodes aqui nesse pão né Jesus percebendo lhes perguntou por que discorreis sobre o não ter dispão ainda não considerastes nem compreendestes tendes o coração endurecido os líderes que pediram o milagre tinham o coração endurecido assim como os cinco irmãos do homem rico ele ressuscitou Lázaro e não foi suficiente para provar que não é o milagre que vai fazer diferença na sua vida talvez você está esperando vir algum milagre para você se entregar a Jesus para você tomar a decisão pela reforma de saúde para você tomar a decisão pelo batismo mas não é o milagre que vai fazer ou não você crer se o seu coração estiver endurecido nenhum milagre vai mudar a sua escolha quantos estão esperando presenciar algum milagre sendo que o primeiro e maior milagre é você confiar o coração deles estava endurecido assim como o solo o primeiro solo que recebeu a semente do semeador estava endurecido quando ficamos expostos a coisas do mundo a fascinação das riquezas os cuidados da vida entretenimentos violência pornografia frivolidade isso endurece o solo do coração e aí não vemos graça nos evangelhos hoje nós fizemos muitas conexões nós esprememos os evangelhos eu acho que o tempo está delongando porque se eu for rápido nós não conseguiríamos entrar nos pormenores e aquela beleza que queima o nosso coração só é alcançada por meio do Espírito Santo quando perseveramos no estudo da Bíblia quando não perseveramos não entendemos os símbolos não entendemos Daniel não entendemos Acarias Ezequiel não entendemos Apocalipse e Jesus está perguntando o solo do seu coração está endurecido porque se ele está endurecido você não vai aceitar a palavra você não vai aceitar a semente que Jesus está tentando semear no seu coração tendo olhos não verdes tendo ouvidos não ouvis isso aqui estudamos há dois sábados atrás sobre a profecia de Isaías das pessoas que fecharam seus olhos e por isso não compreendiam as coisas e quando os discípulos foram lá perguntar Jesus disse para vós é dados a conhecer os mistérios do reino mas eles outra vez não estavam entendendo e aí Jesus de maneira muito gentil e de maneira muito cariosa não vos lembrais de quando partiu os cinco pães para os cinco mil quantos cestos cheios de pedaços recolhestes responderam eles doze e de quando partiu sete pães para os quatro mil quantos cestos cheios de pedaços recolhestes responderam eles sete Jesus falou toda vez que eu multiplico a comida sempre sobra por que vocês estão achando que eu não poderia repartir o pão que vocês trouxeram aqui no barquinho aí Jesus faz uma pergunta não compreendeis ainda Jesus sabe tudo que você precisa Jesus sabe quanto você ganha Jesus sabe as suas dificuldades no trabalho Jesus sabe os seus problemas de saúde Jesus sabe tudo mas ele curou a mulher com fluxo de sangue ele curou o cego o leproso e o surdo Jesus sabe que talvez você está preocupado com a falta de comida talvez cortar o seu bolsa família cortar o seu benefício seu marido não consegue emprego mas ele está falando você não entendeu não só de pão viverá o homem mas de toda palavra creia na palavra porque eu multiplico a comida ou a hora que eu quiser não vai te faltar tão somente ele falou para Jairo creia não deixe o solo do seu coração endurecido leia a bíblia leia o livro desejado de todas as nações falei sobre ele no início do vídeo leia e você vai ver como Jesus que veio aqui a terra dois mil anos atrás ainda pode vir aqui por meio do Espírito Santo pode falar com você por meio dos anjos é o mesmo Jesus o céu não está mais distante da terra do que quando esteve nos dias de Jesus creia creia que ele pode fazer os milagres mas você precisa não você precisa permitir que ele afofre o terreno do seu coração abandone os concorrentes tudo aquilo que compete com o estudo da bíblia abandone e creia que ele vai te sustentar assim como a galinha protege os pintinhos ou assim como a águia faz você cavalgar sobre as asas da águia ele prometeu o maior milagre é confiar que Deus o abençoe leia o desejado de todas as nações aprofunde o seu relacionamento com Jesus e que Jesus o abençoe amém a amém a amém o o